Você é a mulher dos meus sonhos E a melhor parte da minha realidade Tenho sonhos lindos com você Sonhos acordados Sonhos molhados Sonhos com a mulher da minha vida Sempre vou sonhar com você Pois eu tenho a certeza de que fomos feitos um para o outro Você sempre foi o amor da minha vida E às vezes nem encontro palavras pra definir o quanto eu amo você É inacreditável como a gente pode amar tanto outra pessoa E quero provar Do seu mel Do seu gostinho Do seu Hummm delicioso sabor Meu bem Quando a gente ama é normal a gente querer amar tanto assim Provado esse amor, não é? É uma felicidade, um sentimento gostoso Meu amor Sabe Te amo muito Você mudou a minha vida Adoçou o meu dia a dia E todos os dias me faz feliz Como nunca imaginei Todos os dias Você me faz um homem Você me faz um homem Um homem cheio de fé e esperança Um homem apaixonado Um homem que ama muito você Meu docinho Você salvou a minha vida Eu era tão sem graça Eu não tinha palavras de amor antes de você Longe ou perto não importa A beleza e a alegria que existe nesse sentimento são únicas Te amar foi a melhor decisão da minha vida Aceitar você Lutar por você Você sempre será o meu maior sonho E a minha maior realização Você é especial, é o amor da minha vida Você é a mulher que me completa Meu amor Meu doce amor Te amo tanto, sabia? Te amo tanto Você é a melhor companhia do mundo Me provoca tantos sorrisos Você me encanta É a minha fadinha mágica Com seu pozinho de perlimpim-pim-pim Você me fascina Você é a melhor coisa do mundo Você é a melhor A mais fantástica e fabulosa mulher Que eu poderia conhecer Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida de que fomos feitos um para o outro Não há nada, não há nada Não há nada, nada nesse mundo Nesse mundo e ninguém melhor que você Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Você é a mulher que eu quero passar Você é a mulher que eu quero passar Todos os meus dias Do lado Meu amor Temos que comemorar essa felicidade De vivermos apaixonados Temos que comemorar essa paixão louca Essa coisa que nos alucina Nos transforma em dois bobos apaixonados Românticos Desvairadamente sublimes Minha eterna namorada Minha maior felicidade Nesse mundo É estar ao seu lado Beijar sua boca Te fazer carinho Você é a cor A luz Você é a alegria De todos os meus dias Você é o amor da minha vida Minha princesa Minha doce razão Minha emoção Minha musa Minha misuniverso Sou encantado Apaixonado Sou louco de amor Ah, você não faz ideia Do quanto eu te amo Será que você consegue entender O quanto eu amo As mensagens que você me escreve Meu bem Meu bem Minha vida Meu eterno amor Você é e sempre será Esse grande amor Eu quero assumir pro mundo inteiro Quanto meu coração é louco por você Apaixonadamente perdido Você é meu sonho Você é meu sonho Meu sonho Meu sonho A minha realidade A minha paz A minha tranquilidade A minha heroína Você que me resgatou De toda a tristeza do mundo Com você descobri a beleza E a alegria de viver Uma grande história de amor Ah, meu amor Meu amor Meu doce Minha vida Leva consigo Um beijo carinhoso Apaixonado Onde quer que você vá Leva o meu pensamento de amor Por isso quero te desejar Instantes mágicos de paixão Enquanto você ouve a minha voz Nesta declaração que te faço Pensando em você Minha doce inspiração Meu amor Você é especial pra mim Seu coração é especial Você é e sempre será O grande amor da minha vida A razão De eu ser esse homem Apaixonado Perdidamente por você Louco pra estar ao seu lado Recebendo todo o carinho do mundo Beijando você Com beijos de prazer Sedentos de amor Apaixonados Te amo Te amo Meu doce amor É ao seu lado É ao seu lado que o meu amor Se renova Não existe ninguém que eu ame tanto Como eu amo você E quero aproveitar a minha vida E quero aproveitar ao máximo Desfrutar a minha vida Você é o amor da minha vida E eu tenho certeza que é apenas ao seu lado Que serei Do seu coração Eu tenho certeza que o seu coração As chaves pra nossa felicidade E o seu beijinho doce Que você tem Eu te amo E vamos juntos viver a mais linda História História de amor Ao seu lado Eu me encontro Com você Sou um homem feliz E apaixonado Muito apaixonado Muito apaixonado Sou perdidamente apaixonado Por você Música Música Amém.